Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje o dia será muito animado. Os encontros serão agradáveis e reforçarão sua confiança. Você precisa encontrar um equilíbrio entre a reflexão e ação, entre a atividade física e o relaxamento. Ouça o seu corpo, humor. Você vai ter a oportunidade perfeita para brilhar, pois vai estar no centro das atenções. Não há nuvens à vista. Aproveite, amor. Seus poderes sedutores serão o seu melhor trunfo. Então os use sem reservas. Você não vai se arrepender. Se você for solteiro, saia da toca. Você terá encontros emocionantes. Dinheiro Você terá a ousadia necessária para convencer os outros de que seus projetos são bem fundamentados. O caminho está se tornando mais claro. Trabalho Você vai saber como ser indispensável no centro dos projetos em grupo. Dê a sua opinião sem hesitação. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.